Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch. Tenho bastante coisa pra falar pra vocês. A gente vai falar sobre a Moria, vamos falar sobre buffs e nerfs também em suportes do Overwatch. E sobre uma foto que tá rolando aí na internet, que a Blizzard pode ter deixado vazar a foto, a imagem do herói 27 do Overwatch, do próximo herói que ela vai lançar. Eu vou explicar tudo direitinho pra vocês e vou mostrar tudo direitinho. Então vamos pro vídeo. Galera, primeira notícia de hoje então, vamos falar sobre a Moria. Ela finalmente foi lançada no servidor oficial, eu tô atualizando aqui o meu Overwatch nesse exato momento. A galera já tava toda ansiosa, tava me xingando já nos comentários porque ela não lançou terça-feira que eu disse que ia lançar, que era o dia provável que ela lançasse. Porém, aconteceu o mais improvável, a Blizzard sempre faz atualizações terça ou quinta-feira. Só que quinta-feira é raramente. E dessa vez foi exatamente o que ela fez. Ela lançou a Moria quinta-feira porque amanhã, que é dia 17, vai começar o final de semana gratuito. Do dia 17 até o dia 20, que é segunda-feira, o Overwatch vai ficar de graça pra todo mundo em todas as plataformas. Então você vai poder testar a Moria se você não tem o Overwatch. E você que quer comprar tal, provavelmente tem algum desconto amanhã, não é certeza, mas pode ser que aconteça. Agora vamos passar pra outra notícia que é sobre nerfs. Vocês lembram que tinha no PTR uma modificação na Mercy e também na Ana, que tava todo mundo cabreiro, principalmente com a Mercy? Então galera, essa mudança chegou no servidor oficial. E é basicamente isso aqui ó. A Mercy agora, quando vai reviver um aliado, o revive dela tem um cooldown de habilidade, de animação. Ela vai demorar 1.75 segundos pra poder levantar o seu aliado. E isso é muito tempo dentro de um campo de batalha, onde você pode ser morto a qualquer momento. Até porque você precisa chegar muito perto do seu aliado pra poder reviver ele. E provavelmente quando você for fazer isso, você vai morrer. Lembrando galera, que no Ultimate dela, quando você está com a Valkyrie ativada, você ainda vai poder reviver do jeito antigo. Esse revive aqui, que demora pra você levantar, parece que o teu aliado tá pesado. É só quando você não está com a Valkyrie. A Ana, ela também foi mudada. Agora o dano dela foi aumentado um pouquinho. Antes ela dava 60 de dano. Agora ela vai dar 70. Então é uma mudança aí simples. Parece que eles aumentaram o dano da Ana só pra dizer que aumentaram. Porque eu não sei se vai fazer tanta diferença. Só jogando mesmo pra saber. Eu sou main Ana e com esse buff aí eu não fiquei tão empolgado assim. Porque não foi uma mudança no dano, na cura dela né. Foi tipo no dano que é meio que irrelevante. Você a maior parte do tempo tá curando e não aplicando dano. Provavelmente quando você vai dar um dano, você ajuda o teu time a matar uma FAMERCE e tal. E pode ser que ajude um pouco esse aumento de dano na Ana. Mas com certeza a mudança mais crítica aqui é da Mercy. Vamos ver como é que vai ficar nas partidas. Se a Mercy vai perder espaço pra outro suporte. Ou se ela vai continuar sendo usada mesmo assim. E agora galera falando do assunto mais interessante na minha opinião. Que é sobre o próximo herói do Overwatch. Eu sei, eu sei que a Moira acabou de ser lançada no servidor oficial. E a gente já vai começar a fazer teoria aqui de próximo herói. Mas galera, a imagem que apareceu revela bastante coisa pra gente. E a gente pode tirar algumas informações dela. Eu vou mostrar pra vocês e vou colocar aí na tela e vocês vão entender. Vocês estão vendo essa imagem com vários membros da Talon. Temos a Moira, o Reaper. Temos o Doomfist. Ali no canto esquerdo, eu não consigo ver direito quem é porque tá cortado. E no meio a gente tem o Maximilia. Que a gente vem especulando há bastante tempo. Mas não é dele que a gente vai especular aqui que pode ser o próximo herói. Vocês estão vendo aquele quadro atrás. Vocês estão vendo que parece ter um robô ali. Um personagem bem robusto, bem grande. Parece ser um tanque. Então, essa imagem faz a gente pensar em algumas coisas. Esse personagem, essa foto, pode ser do personagem que a Blizzard está fazendo. Que pode ser o próximo herói a ser lançado. E por que eu digo isso? Porque a Blizzard sempre lança, sempre deixa vazar alguma imagem dentro de uma comic. Dentro de algum curta. Dentro de alguma imagem dentro do jogo. Sempre coloca a imagem dos personagens que ela vai lançar. Por exemplo, a Ana, a gente tinha uma foto dela. O Doomfist, nem se fala. Foi montado toda uma história em volta dele. A Orissa, a gente não sabia nada. Foi meio que um herói jogado dentro do Overwatch. E a Mora, ela apareceu na HQ do Doomfist. Então, todos os heróis, menos a Orissa, já apareceram no jogo. De alguma forma, antes de ser lançada. Então, esse personagem aqui pode sim ser um easter egg da Blizzard. Indicando que ele vai ser o próximo, digamos, tanque. Porque ele parece muito ser um tanque do Overwatch. E não só isso, ele parece ser um tanque da Talon. Aí eu fico pensando, será que eles estão criando esse personagem? Ou ele já existe na história do jogo? Bom, agora é só a gente esperar pra ver o que a Blizzard vai falar nos próximos meses aí. Porque em março deve estar lançando o próximo herói do Overwatch. E as grandes apostas são Maximilian. Agora temos essa nova imagem aí, que pode ser o próximo herói. E também a rainha, que já apareceu em fotos dentro de Junkertown, do mapa de Junkertown. Então, vamos esperar pra ver o que acontece. Galera, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever na central. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!